Antigamente Há gelado de copo e no crepe não é mau Mas eu prefiro aquele que é agarradinho ao pau Mas há que ter cuidado quando se está a comer A forma como faço a todos vou dizer Eu chupo, eu chupo E vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo E vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Há de gelo e de leite, seja qual for o sabor Já vi para eu chupar, ai muito bom doutor O gelado é sempre bom ao almoço ou ao jantar Há quem diga que não, mas por trás vai chupar Há gelado de cono e no crepe não é mau Mas eu prefiro aquele que é agarradinho ao pau Mas há que ter cuidado quando se está a comer A forma como faço a todos vou dizer Eu chupo, eu chupo E vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo E vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo E vou rodando para ele não pingar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo E no fim fico com o pau é brincar Eu chupo, eu chupo